Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar Abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar É o pomo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá É o pomo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar A tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O mano pombo não serve pra namorar Vinicius Jr. não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar Abre espaço, sai da frente, deixa os cara passar É o povo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinicius Jr. e Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar A tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O Bando Pobo não serve pra namorar Início Jr. não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção Tropa do Tite, 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 tropa do Tite, tropa da seleção